Somos de volta com o Vale Urgente, vem pra um aqui. Eu vou falar do incêndio de grandes proporções que atingiu uma área de vegetação lá no Pico dos Marins, em Piquete, já já. Mais uma continha rápida aqui. Quem mora em Jambeiro e tem que levar os filhos pra escola, vamos fazer uma conta diária. Quanto gasta por dia? Doze reais e oitenta centavos por dia, uma conta rápida. Doze reais e oitenta centavos por dia, multiplicado até sexta-feira, por cinco. Quanto dá? Sessenta e quatro, sessenta e cinco reais. Duzentos e cinquenta e seis reais e alguma coisa por mês. Isso só de pedágio. O sujeito ganha um salário mínimo. Nós não estamos falando da gasolina que ele gasta pra levar o filho pra escola, não. Então, estamos falando do pedágio só. E sabe o que pensam? Dane-se. Essa é a grande verdade. Aí você diz o seguinte. É, Tony. Bom, quem está mamando na teta, está feliz a vida falando que eu sou o vilão da história, que eu sou o pior cara do mundo. Isso não importa. Eu já sou odiado por muitos mesmo, mas eu sou querido por Deus. Deus tem me abençoado e muito. Pra estar aqui, pra falar a verdade pra vocês. Eu sei o quanto você está sofrendo aí. E eles vão empurrando com a barriga até que você desista e continue pagando ou dê o seu jeito. Não estou nem preocupado com isso. Outra coisa que não tem mais jeito é o Grand Canyon. Tá lá. A Sabesp foi lá e disse que ia fazer um projeto. Que o projeto era rápido. Imagina uma obra de emergência com a rapidez que está a Sabesp. Olha aí. Continua do mesmo jeito. E nós estamos num período que não está chovendo, era hora de ir lá, colocar esses engenheiros pra trabalhar, fazer um projetinho rápido. Se não quiser, tem aí o Gaúcho, que é construtor. Ele faz esse projeto em meia hora. E ele põe a equipe dele lá. A gente consegue as manilhas com os empresários aí, se vocês não tiverem capacidade pra fazer isso. Aí ele começa a trabalhar. Em uma semana, ele põe todas as manilhas aí em 100 metros e evita que a casa dele venha abaixo. Quer que eu fale com os empresários aí? Falo lá com o Apenido, com o Júnior da Independência. Falo com eles aí, empresta o caminhão, máquina. É uma solidariedade. Porque até agora, senhoras e senhores, não fizeram nada. E vocês acham que eles estão preocupados com o dono daquela casa que está com o psicológico abalado, arriscando a perder a casa dele? Eles estão fazendo um projeto. Ali não aparece muito. O único que está mostrando isso na televisão sou eu. Ninguém mais se interessa. Por quê? Acho que isso aí não dá ibope. Que se dane, né, se cair a casa do cara. Não é verdade? Vamos fazer outras coisas que dão mais ibope. Coisas que aparecem. O que não aparece é que se dane. A gente vai lá, pinta a rua e fica tudo certo. Vamos falar do incêndio de grandes proporções? Então, esse incêndio aí atingiu uma área de vegetação no Pico dos Marins, em Piquete. Isso foi na noite de sábado. Segundo informações dos bombeiros, cerca de 30 turistas que estavam acampados lá nesse local, acabaram presos na montanha e cercados pelas chamas. Os bombeiros populares emitiram um alerta nas redes sociais para tentarem obter ajuda para que o bombeiro pudesse chegar até o local. E o corpo de bombeiros fez o possível. Equipes da Defesa Civil, de Cruzeiro, Piquete, também o Cavex de Taubaté, foram até a montanha para ajudar a combater o fogo e resgatar as vítimas. Me desculpe, meus telespectadores, mas eu tenho aqui um compromisso de falar a verdade para você. Nem que isso custe o meu emprego. Eu não vou mentir para vocês nunca. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes. E o Falando Nisso, a gente volta amanhã. E o Falando Nisso, a gente volta amanhã.